Tem gente que já acorda pensando nele e tem quem evite tomar no fim do dia. Mas a verdade é que o café é uma das bebidas mais apreciadas no mundo. O consumo global já é de quase 150 milhões de sacas por ano. Eu tomo três xícaras de café por dia. Umas dez xícaras por dia. Em média, eu tomo umas cinco xícaras de café por dia. De acordo com o representante do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, a certificação, a pesquisa e o incremento tecnológico garantem a qualidade do café brasileiro. Na medida que ele prepare um produto melhor, ele terá um aumento correspondente de receita. Então, isso eu acho que está claro. Já percebeu, tanto é que essa melhoria de qualidade cresce. Você tem cada vez mais produtores preocupados com isso. Não estamos falando de um produto agrícola, mas de uma cadeia produtiva que também cumpre seu papel social. Segundo o Conselho Nacional do Café, essa cadeia no Brasil gera direta e indiretamente quase 8 milhões e meio de empregos por ano. Na verdade, nós temos vários fatores. Uma, a certificação. A certificação é o elemento principal para aperfeiçoar aquilo que o produtor faz no dia a dia no seu campo. Então, como é uma exigência a nível internacional, isso faz ele aperfeiçoar como ele produz esse café e qual é a preocupação que deve ter em produzir um bom café. Segundo, a questão da pesquisa. A pesquisa evoluiu muito. Então, hoje nós podemos detectar qual é o grau de secagem que devemos ter no café para que ele possa realmente não perder o seu sabor sensorial. Isso é muito importante. E o investimento nós fizemos também equipamento. Então, acho que todo esse conjunto fez com que nós pudéssemos desenvolver um café que realmente seja sustentável e ao mesmo tempo seja de qualidade superior. Em 2014, com a colheita de 45 milhões de sacas, o consumo superior a 20 milhões e a exportação de 36 milhões de sacas, o Brasil permaneceu na liderança da produção e da exportação mundiais e ocupou o segundo lugar entre os consumidores, atrás apenas dos Estados Unidos. O café continuar fazendo qualidade, remunerando melhor, significa também vida melhor aos nossos municípios, do nosso comércio que tem, além do emprego, da renda, essa função social e de qualidade que fala com todos os consumidores. Mas o que essa bebida tem de tão especial? A dúvida intrigou o pesquisador Filipe Vinetsky, que em sua tese de doutorado, explorada em parceria com a Embrapa Recursos Genéticos, procurou descobrir genes associados ao prazer sentido ao ingerir a bebida. Ele extraiu proteínas do café, submeteu a um processo digestivo com enzimas do nosso corpo e descobriu substâncias com efeitos similares aos da morfina, um opioide que inibe a dor e ansiolítico. São peptídeos que se ligam nos receptores opioides no cérebro e fazem com que a gente não sinta dor. Então, depois de ter descoberto esse peptídeo, eu produzi em grande escala no laboratório e a gente fez testes em camundongos. E nos testes a gente viu que a atividade antinoceptiva, a atividade que faz com que o animal não sinta dor, foi pronunciado e durou durante quatro horas. O grão, que durante muito tempo foi tratado apenas como mais uma commodity, hoje vive uma realidade bem diferente. Ganhou qualidade, valor agregado e caiu no gosto também dos importadores. Junto com a paixão pela bebida, cresceu também o interesse em pesquisar a matéria-prima. Surge então o conceito de cafés especiais, capazes de garantir a pureza e características relacionadas à origem da bebida. De duas décadas para cá, o segmento cafeiro que mais cresceu foi o de cafés especiais, que hoje já representa 12% do mercado internacional do produto. Mesmo custando cerca de 30% a 40% mais que o café comum, o gourmet, como é chamado, tem conquistado cada vez mais adeptos. Isso é uma grande mudança, porque durante décadas, o café brasileiro foi considerado uma commodity de baixo valor, apesar de ser fornecida pelo maior produtor mundial, que continua sendo o Brasil. Hoje não. Hoje o café brasileiro é reconhecido como café de alta qualidade, as grandes empresas mundiais que produzem cafés gourmet, cafés diferenciados de alta qualidade, tem no Brasil o seu maior fornecedor. Amante da bebida, Juliana Pedro, começou a estudar o café há cinco anos. Deixou de lado a profissão, ela é formada em história e foi para São Paulo se especializar. Lá descobriu que é possível influenciar na sensação que o café proporciona com cuidados que vão desde a produção até a filtragem da bebida na hora de servir. Então, fiz cursos de formação, tanto na área de barista, como na área de torra, de classificação e degustação de cafés. E aí fui me capacitando para que eu pudesse abrir a casa e, principalmente, para que eu pudesse oferecer para o meu público um café de alta qualidade, um café bem preparado. E, principalmente, que eu pudesse identificar esse café, mapear esse café, rastrear e mostrar para o meu cliente todo o percurso pelo qual esse café passa. Quando falamos em exportações, os maiores consumidores dos cafés especiais brasileiros são Japão, Estados Unidos e União Europeia. No Brasil, das 20 milhões de sacas consumidas por ano, apenas um milhão são de cafés especiais. O mercado ainda tímido, mas com imenso potencial de crescimento. Márcia Prado, para o SBA.